Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o piloto Jorge Garcia e estou começando mais um vídeo do canal. Que que deu, cara? Piloto? É piloto, né? Tu não é piloto também? Eu não, velho. Como que não? Eu sou um menino que se dirigiu o carro. Ele é piloto ou não é piloto? Na verdade, ele é. Sou profissional de futebol, mano. Faz aí, quero ver. Nossa senhora! Tá louco, cara. Ô, teu negócio é melhor, acho que é na moto mesmo, cara. Não, não. Tem um cara que fala que joga bem? Han! Segura! Olha a porra! Não pode chegar no chão. Ó o menino de prédio. Ähh. Até o Renato tinha um menino de prédio. já estou sempre o buscador quem derrubou a bola quente é foda o jorginho e pressa 12 na mão não vai rolar um pai agora é uma senhora o seguinte vamos fazer um Um driftzinho com o Kátia ali, mas eu quero fazer ele dentro da tua sala ali. Na sala ou não pode? Na sala, irmão. Quem manda aqui é ele, não é tu. Lá em Balneário, beleza. Nem lá em Balneário ele manda alguma coisa. Hoje eu tenho certeza que tu não vai botar meu nome no vídeo. Hoje eu tenho certeza. Ah, é? Ficou com o teu nome no vídeo? Nada? Dele? Ele só bota o meu nome. Mas eu acho que hoje... Ficou com o teu nome no vídeo. Sabia. Hoje tu vai recordar careca amanhã, quer dizer. Recordar careca amanhã. Verdade. Vamos fazer um... O Jorge vai ter 100 mil inscritos. Vamos... 100 mil, tem essa parada mesmo? Hã? 100 mil inscritos? Não. Raspar... Renato, tu acha que chega 100 mil? Se raspar careca, chega. Mas tem que raspar primeiro, né? Raspar tipo o Mestre dos Magos. Tá, mas deixa eu te falar uma coisa. E se nós fizermos um negócio diferente? Se a gente pegar, em vez de raspar para uma sacanagem muito grande, A gente cortar certinho... Não. Para doar para o pessoal que precisa de câncer. Queria ter o cabelo aí? Para mim? Para aqui. É, mano. Eu acho que é legal. O teu cabelo é feio pra caramba, mano. Não é feio, cara. Pô, é virgem. Parece um rabo de cavalo, velho. É, mas é... Eu não queria ter o teu cabelo não, mano. Sério? Vamos fazer assim. Corta certinho ele no meio para pegar o Mestre dos Magos, mano. Aqui! Vai indo que eu já estou subindo aí, Sila. Não, não, não pode. Por que que não pode, Sila? Por que que não pode? É... Caletão lá. Quebrou. Quebrou agora. Vou até sair daqui, boto. É melhor tu sair daí. Se o boto vai aí, ele vai afundar tudo. Ei, vamos falar uma coisa... Caralho. Vamos falar uma coisa séria agora. A gente precisa da tua ajuda, mano. Por que que é? Vamos tirar o kart lá. Ah, vai esse rabo. Não, não, não. Não, não. Não, vamos. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai sujar, mano. Presta atenção. Olha aí, olha aí. Mais queira me mandar. Faz com o Renato, faz com o Renato. Renato, dá um chute com a bola mesmo aí. Não, não, não. Não, não. Não é Rolex? Não, 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 velho. Estrabou com o relógio. Aí, ó. Meu Deus do céu. Agora a Priscila vai matar o Bruno. Era teu esse relógio mesmo? Deixa eu ver, deixa eu ver. Porra, nego, meu Rolex é caro isso aí, hein. Quero ver se tu manja de relógio. Brincada, hein. É original ou não é original? Deixa eu ver? Mano, pior que eu não entendo, mano. Não entendi. Pera. Tu acha que em algum relógio original ia ficar assim enferrujado, oxidado? Olha, ó. Tá vendo que é sujeira da minha mão? Olha só isso aqui. Isso aqui é... É... Se você gosta de relógio, eu vou te dar um presente. Chupa! Não quero mais ir pra balneário contigo, não. Não quero mais. Vai, balneário, só assim. Vê primeiro qual que é o presente. Que? Vê qual que é o presente. Porsche. Não, não é isso não. Ah, não? Que que é? Você que gosta de relógio, eu vou te dar um presente. Não sendo de parede, eu aceito. Tá aí, toca aqui, irmão. Aí, ó. Pô, vai ganhar um presentinho, hein, cara. Chupa aí, eu vou até fazer um vídeo com o presente. Você tem o relógio da marca dele? Tá bom já. Pra mim é uma honra. É o Renato meu amigo. Toca aí, amigão. Aí, ó. Pra vencer. Boa, 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 boa. Não sei, viagem. Olha aí, cara. E aí? Quarto pra você, cesta básica, salário de 8 mil reais. Meu Deus do céu. Olha, começou a tremer. E a Priscila? Como é que vai fazer? Eu pensei que vai se lascar aqui, Priscila. Nem conheço a Priscila. Nem conheço a Priscila. Nem tô mais casado. Não tá. Agora sou que nem os Piares namorados. Não, cara. Nem vou. Olha, cara, viu? Você também vai engordar e vou ser engraçadão. Eu também não te conheço. Fala aí, cara. Fala aí, cara. Fala aí, cara. Nós não queremos saber de branco aqui, tá? Rala, rala. É, delicioso. Então vamos lá. Vamos pegar o kart lá. Pode pegar o kart. Já esqueceu do vídeo, né? Pois é, vamos voltar pro vídeo. Ah, vamos lá, mano. Você vai... Ajuda lá, seu gordinho. Tem problema? Pode. Sem problema nenhum. E tu tem coragem de fazer também, não? Mano, se eu venho com um monte de boa, eu quero tentar, velho. E o kartinha também. Posso? Claro que pode. Todo mundo pode tentar. Deu de sonhar. Vamos trabalhar agora. Ei, só não zoa muita casa aí, velho, tá ligado? Como eu vou vir morar pra cá, eu não quero pegar ela estragada. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se os meninos são fortes agora, hein? Vamos fazer um negócio? Achei que eram os três aqui, velho. Só um vai trabalhar. Outra coisa? Eu filmo e você carrega. Pode ser também, eu sou forte. Vamos ver, então. Ó, o Thiago veio pra carregar também, Thiago? Olha. Eu já ajeitei tudo lá dentro. Ah, então tá ótimo. Vamos fazer assim. Então é o seguinte. Pega lá. O que? Não, pega lá é mais fácil. Cara, eu fui contratado e vou agarrar. Ó, ó, ó. Os fortes vão trabalhar. Cuida ali o carro, hein? Nossa senhora. Não, essa é uma AMG. Ai, meu Deus do céu. Tem uma matinha aqui, ó. Olha aí a casa. Aí, agora. Detentou eu. O que é da casa também? Não. Não cabe, mano. Não sei de que casa que eu sou. Tem que ser de lado. Tá, daí levanta aqui. Peraí, 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 peraí. Peraí que agora o... Peraí, peraí, só um pouquinho. Pode deixar. Pode deixar. Pode soltar no chão. Deixa que eu leve. Deixa que eu leve. Deixa que eu leve. Tá aí, o volante, mano. Deixa que eu leve. Aqui, ó. Caralho, velho. Vocês eram malucão, hein? Vai. Vai tirar a mão lá, mano. Não, não. Tira a mão. Você não quer só ajuda? Não, é que é... Não deixa o volante reto. Não deixa? Pode virar pro outro lado, né? Tem que virar o volante pra lá. Aê, assim. Deixa assim. Puxa só prendeu o dedo aqui. Pode soltar a mão. Chico de carro. É, velho. É isso aqui, ó. Eu tô ajudando aqui, mano. Caralho! Pegou no cabelo aqui, não pode? Isso aí, né? Que que deu? Tô segurando aqui pra não cair. Sai, porra! Vai vazar o combustível aí, ó. Não dá nada. Mas acendo o isqueiro. Que legal o vídeo. Ô, Jorge. Tu acha que vai? Que? Vamos botar um cenzinho aqui pra ver. Cenzinho o quê? Se tu consegue. Segura pra mim, por favor. Aham. Que é uma última vez que tu fosse lá. Acabei com meu celular. Não lembro. Ah, se o pessoal não gostou se eu... Ah, se você achou comigo, filho. Olha, tá de parabéns. Já conseguiu entrar no kart. Pô, hein? Só pra lembrar... Tu já... O relógio... Só pra lembrar, porque vai que tu esquece. É? Ah, eu vou lembrar. Até o final do vídeo, acho que... Não, não, não. Vai ser no... Vou fazer um vídeo exclusivo. É que você vai morar pra cá, né? Ah, viu, Bruno? Tira o pézinho aí. Tira o pézinho aí. Eu vou fazer o relógio. Vem, cara. Vem. Já? Vai. Ele vira no lugar. Vem, cara. Vem, cara. Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim, filho. Eita, porra! Meu Deus! Boa! Legal, hein? Ei, agora eu quero ver tu lá, mano. Será que ele confia em mim? Confia! Confia! Como que eu rode isso aí mesmo? O quê? Tem como? Não é rodada nem? Vai, bora! Pera aí. Deu certo. O que que deu? O que que deu? Vai, vai. Quebrou o negócio. Olha o tenisinho branco. Perfeito pra pilotar um kart. Pera aí. Não dá, gente. Não dá. Tá. Não dá. Tá. Não dá. Não dá. Vamos lá, vamos lá. Vai, Luiz! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Tem que arrombar! Tá sério? Não tira a mão do volante, não tira o volante pra ser liberado. Ah, tá! Vai morrer o que tiver! Não tira o volante pra ser liberado! Vai, Luiz! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vou tentar de novo! Consegue? Vai, Luiz! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Vai, Luiz! A mulher tá cabreira ali, cara. Melhor, acho que a gente parar. É, melhor parar. Nossa! Descita aí, ó! Descita aí, ó! Vai, vai! Vai, Luiz! A mão pra ele lá! Força! E aí, curtiu, Luiz? Mano, curtiu, velho! Que zica, mano! Só não vou tentar! E aí, como é que liga aqui agora? Liga aqui pra mim? Como? Viu? A vizinha quer matar nós aqui! Ah, era minha vez! Taca a escada ali, mano! Ah? Taca a escada! Pô, era só pra dar uma volta! Meu Deus do céu! O cara deu 18 votos aqui, né? Pô, não queria vir aqui pra... Não, mano! Deixa o Boto comigo que tá tudo resolvido, mano! É? Ê! Porra, Boto! Fui o... E o Lomba? O Lomba não fica! O Lomba me deu, mano! E o Lomba? O Lomba! O Lomba, por favor! Diz que sim! É a mesma indicação! É mesmo? Tá chorando! Tá chorando, velho! Não, a gente é uma família! Vai e um vai todo mundo! Tá chorando? Vai e um vai todo mundo! Eu gosto tanto de você! É... Eu gosto tanto de outro! Eu gosto tanto de outro! Esse aqui não! Olha a mãozinha! Deixa ele ali no canto! É! Mas o que que nós vamos fazer amanhã? Qual que é o meu quarto? É o T-Best! Logo no primeiro almoço! Porque eu preciso fazer um vídeo pra Lomba e o T-Best pra vocês! Deixa eu ver! De noite eu preciso fazer uma pizza pra vocês também! Que que é pizza? Ó! Pizza! Nunca vou comprar pizza! É só o Lomba e o T-Best! Eu só não vou ligar pro que é isso! O que que eu tô fazendo aí? Deu B.O. O que que deu, velho? Uma vizinha! Pô, tu ia dar um rolezinho aí que acabou com tudo! Eu também! Agora não dá com essa! Não é? Faz muito barulho, né? Meu Deus! Imagina lá fora! Cara! E aí, minha curtiu? Cara! Que bagulho legal, velho! Top, né? Não! Esse aqui é o primeiro quadriciclo... Primeiro... Fome pelas cartas! Que eu vi a gente tão bem feito, cara! Massa, né? Tipo, esse negócio que você fez aqui eu nunca tinha visto assim! Não, esse aqui é tudo de fábrica já! Esse aqui é tudo... Tech Speed! Esse volante parece da Ferrari! Parece que esse aqui veio brilhar e acender aqui de um top! Aquele tá na volta, mano! Pô, mas vamos outro! Depois a gente vai... No outro vídeo a gente vai em outro lugar aí! No Autódromo! No Autódromo! Naquela Rua do Grau lá! Na Rua do Grau! Pode pegar seu pneu, hein! Tem que pedir pra mim ainda! Ah, é? Tu pegou o carto agora? Eu te dei o outro carto! Não deu esse! Não, eu te dei o outro! Como é que parecido parece? Isso! Não pode ligar aí o barulho! Se bate! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Vai! Força! 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 Eita! Fala! 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 É pra mim vira assim que eu sei avisar! Eu vou passar o motor aqui! Se eu não brinco mais, cara! Então galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, a gente está aqui na casa dos meninos aqui em Londrina, do Renato, do Boquinha, do Léo, da turma toda, então é o seguinte, acompanha aí nos próximos vídeos aí que a gente vai fazer vários vídeos aqui em Londrina, então conto com vocês aí, se você não está inscrito se inscreva, compartilha com os amigos aí, tamo junto, fui! Legendas por TIAGO ANDERSON